Essa possibilidade de apresentar essas histórias que o Tribunal de Justiça de Rondônia me deu, me traz à tona também a importância de mostrar algumas realidades que não são mostradas hoje em dia. Realidades que são frutos de convivências dos quilombos que existem aqui em Rondônia, de comunidades tradicionais, de aldeias, que hoje também aqui em Rondônia existem recordes super interessantes, de mulheres afro-indígenas com histórias também bonitas e também histórias que precisam ser mais aprofundadas. Histórias de mulheres da cidade que contribuíram, barbadianas, fluxos migratórios negros e essa força da mulher que se encontra aqui e constrói a cada dia o nosso lugar de convivência. E as protagonistas somos nós mesmas, mulheres. E dentro desse quadro das mulheres, essa outra história chamada Mulheres Negras, que também são frutos de violências desde o princípio até hoje, que precisam ser abordadas pelo tempo, pela história, pela sociedade, pelos preconceitos e por tantas outras violências que essas mulheres sofrem. Então, o nome da resistência à mulher é um processo que ainda está em curso, ainda é de conhecer muitas outras histórias, que acabou por ressignificar a minha própria história com mulher negra. Eu me sinto muito honrada e representada por essas mulheres que aqui estão. Então, para mim, é muito importante. Pela imagem, mas muito mais pelas histórias, pelo afeto que eu recebi.